Fala rapaziada, Lucas Fernandes aqui e um dia desses pra trás eu abri uma enquete no meu Instagram sobre relacionado a vídeo, o que a galera mais gostaria de ver, o que a galera mais tem curiosidade e o que as pessoas mais gostam, cara, eu acredito que é um movimento aí que tem crescido bastante por conta do TikTok, do Reels, vídeos mais curtos assim, é a questão da transição, cara várias pessoas estão querendo aprender a fazer transições cada vez mais legais e mais criativas e você pode reparar que tem uns editores muito bravos da internet, uma galera que realmente é muito boa em criar transições de, cara, diversas formas possíveis e essas pessoas geralmente elas têm um conhecimento profundo sobre vídeo pensando nisso eu quis, eu quero e vou trazer aqui pra vocês um tutorial de como vocês fazerem transições de movimento que são transições um pouco mais fáceis, não depende de um software muito grande, consiste no seguinte você vai ter uma cena, tá acontecendo aqui tua cena, tua gravação e você vai trocar pra uma outra cena numa transição de movimento, entendeu? então você vai tá filmando com teu celular ou com a tua câmera, com teu equipamento, alguma coisa e no momento que você for trocar a sua cena, você vai fazer um movimento pra cima, pra baixo, pros lados, enfim que acompanha o movimento da troca de cena e aí acontece uma transição de movimento, beleza? possivelmente é o estilo de transição mais fácil, que menos precisa de edição, que menos precisa de software é basicamente um corte seco, para pra pensar comigo no seguinte princípio você tá aqui filmando uma parada com teu celular você fez esse movimento aqui pra acabar o teu take, certo? logo, quando você for começar o seu próximo take, pra que a transição aconteça você começa fazendo o mesmo movimento que você tem no último take e pronto, a transição tá praticamente feita basta você cortar ali o finalzinho do último take e cortar o iniciozinho desse outro take juntar os dois e... você tem a transição de movimento pra vocês verem o tanto que é fácil fazer esse tipo de transição eu gravei um vídeo, todo, completamente, não tem nenhuma imagem da minha câmera nesse vídeo ele foi todo gravado com o iPhone 6s o iPhone que eu uso mesmo, assim, na minha vida é o iPhone 8 eu fiz questão de gravar com o iPhone 6 porque, cara, a gente deixou em desuso, né? tipo assim, por exemplo, lançou o iPhone 11, lançou o iPhone 12 aí a gente fica na cabeça cara, a câmera do iPhone 11 é boa a câmera do iPhone 12 é boa eu tenho uma novidade pra te dizer, mano se você não sabe, até um iPhone 6 é capaz de gravar em 4K entende? então, tipo assim, as câmeras dos nossos celulares elas são ótimas, cara a gente nem aproveita as câmeras que a gente tem no celular, entende? então fiz questão de trazer aqui um vídeo todinho gravado num iPhone 6 pra vocês verem a qualidade de um vídeo que você consegue fazer com um celular, com um iPhone 6 então se liga aí que esse vídeo agora eu fiz só transições de movimento com um iPhone 6S tchau 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 Olha que da hora, cara Só de você assistir já dá pra você pegar a essência da coisa Já dá pra você entender como é feita essa transição, cara Se eu... vocês vão ver Eu tô aqui filmando um take, né? Seja ali da minha estante, seja das minhas câmeras, enfim Tô vindo nessa direção Fiz um movimento pra terminar o take, jogando pra cima Então o próximo take que eu for começar Eu vou começar jogando pra cima e filmando o meu próximo take Nisso eu tenho uma sequência de movimentos Que vão fazer a transição naturalmente Gente, eu não usei... Tipo assim, eu usei o software de edição que eu uso Que é o Premiere Pro Mas eu não botei plugins Eu não fiquei assim rebuscando a coisa, não É o corte seco ali que eu fiz Eu fiz o movimento pra acabar um take E comecei o próximo take fazendo o mesmo movimento Vocês vão ver uma... é... por exemplo Aquele take do Incrível Hulk, do meu Hulkzinho Que depois volta no meu bongo Cara, é basicamente isso Tá aqui uma superfície Eu vim com a câmera até essa superfície Aqui a imagem vai ficar preta Totalmente preta Então o que que eu faço pra começar o outro take? Eu grudo o meu celular, a minha câmera Nessa superfície e tiro E pronto Tipo, vai ter saído do mesmo preto Consegue entender que uma transição é muito mais fácil do que... Assim, pode ser muito mais fácil do que as coisas que a gente fica botando na cabeça? Cara, se você consegue fazer um movimento de fim de cena e começar ela do mesmo jeito Você já fez uma transição aí incrível, muito legal Fiz uma campanha no fim do ano passado Era sobre o Natal E eu fiz um vídeo Só de zoeira, assim Só de brincadeira Com várias transições de movimento Com a minha câmera Eu vou botar aqui pra você sentir o tanto que é incrível E não precisa de muito Pro seu vídeo ficar muito da hora, beleza? Presta atenção aí Tchau 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 nisso rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham a ideia na cabeça de vocês, sabe porque se vocês pegarem esse princípio da transição de movimento, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tipo assim se você quiser tá aqui gravando um take, aí você quer dar uma cambalhota com o seu celular assim, girar o seu celular pra acabar um take cara, e se você começar o próximo take dando uma cambalhota assim, filmando, vai dar certo, a transição de movimento vai acontecer olha que bizarro, e aí a sua criatividade pode explodir, você pode fazer o que você quiser, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu sempre digo cara, use o que você tem em mãos, então se você não tem uma câmera profissional, só tem um iPhone, um celular, um Samsung, qualquer coisa, mano, faça vídeos faça sua arte com o teu Samsung com o teu iPhone, você não precisa de uma câmera profissional pra ser um bom videomaker, beleza? Deixa a sua criatividade fluir e tamo junto